Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e hoje a gente vai fazer uma revisão dos seguintes conteúdos o primeiro, a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial de 1939 até 1945 e depois vamos falar de um tema aí que trata sobre os crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU é essa a nossa aula de hoje uma revisão de conteúdos que nós já estudamos na página 97 e 98 ele vai mostrar quais foram os antecedentes o cenário que vai ser montado para que a Segunda Guerra Mundial comece então na página 97 a gente estudou, a gente viu que Hitler vai entrar no poder em 1933 ele vai começar um processo de modernização, de rearmamento, de remilitarização o efetivo militar vai aumentar ele vai romper com diversas proibições do Tratado de Versalhes já no segundo parágrafo da 97 ele vai falar que do ladinho ali a Itália também estava num processo de modernização o Japão também estava em processo de modernização e eles tinham interesses comuns que eram interesses de expansão de território já na página 98 ele continua falando sobre isso ele fala que o Japão dá o primeiro passo em 31 já começa a invadir a China nessa ideia de expansionismo em 38 Hitler vai fazer o que nós chamamos de Anschluss ele vai anexar a Áustria à Alemanha ou seja, a Áustria perde a sua independência e vira um território alemão e aí na sequência a gente viu que eles montam um grupo um grupo chamado de Eixo que nada mais é do que três países aliados Alemanha, Japão e Itália e eles tinham também um interesse em comum que era conter o avanço comunista em 38 acontece uma conferência muito importante que é a conferência de Munique o que foi isso? Hitler, além de anexar a Áustria também vai querer anexar os Sudetos que era uma região da Tchecoslováquia só que na conferência de Munique de 38 Alemanha, Itália, França e a Grã-Bretanha vão se reunir e eles vão autorizar que a Alemanha anexe os Sudetos porque na visão da França e da Grã-Bretanha tem dois pontos importantes primeiro, na visão deles Hitler só ia pegar os Sudetos nada mais segundo, Hitler representava um avanço contra o comunismo soviético e aí na conferência de Munique então Hitler é autorizado a anexar os Sudetos ao território alemão só tem um detalhe no ano seguinte Hitler pega toda a Tchecoslováquia não só os Sudetos e quando isso acontece a Grã-Bretanha e a França se reúnem e depois da invasão da Tchecoslováquia ou seja, além de anexar os Sudetos pegar a Tchecoslováquia inteira a Grã-Bretanha e a França fazem um acordo que se Hitler desse mais um passo de expansão se Hitler invadisse a Polônia por exemplo, que estava ali do lado eles teriam o apoio dos ingleses e dos franceses contra os alemães e aí nesse meio tempo acontece também um outro pacto importante um momento importante desse momento que é o pacto nazi-soviético de não agressão o que foi o pacto nazi-soviético? a União Soviética de Stalin fez essa aproximação com Hitler porque eles assinaram um pacto de não agressão e neutralidade o Stalin acreditava que se acontecesse uma guerra de um nível maior proporcionamento maior ele entraria sozinho nessa guerra a França e a Grã-Bretanha não estaria do lado da União Soviética e aí, num jogo de recuo ele faz esse pacto e eles dividem a Polônia eles falam olha, quando a Alemanha invadir a Polônia metade fica para a União Soviética metade vai ficar para a Alemanha esse acordo aí valia por 10 anos só que Hitler quebraria esse acordo mais para frente quando invadiria a União Soviética mas isso daqui a pouco a gente fala quando Hitler faz a invasão da Polônia que ele tinha feito o acordo com a União Soviética Hitler achava que bom, ele já tinha pego a Áustria já pegou a Tchecoslováquia e ninguém fez nada digamos assim ele achou que quando ele invadisse a Polônia a França e a Grã-Bretanha não declarariam guerra mas, 1º de setembro quando ele ordena a invasão da Polônia em 1939 dois dias depois a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha dando início à Segunda Guerra Mundial então, qual foi o estopim para começar a Segunda Guerra Mundial? foi o fato de Hitler invadir a Polônia ok? diferente lá da Primeira Guerra Mundial que o estopim é o assassinato do Francisco Ferdinando aqui o estopim é a invasão nazista sobre a Polônia que seria dividida entre a Alemanha e a União Soviética na página 99 o livro fala que após essa declaração de guerra o caminho estava livre para a Alemanha expandir para que lado quisesse independente de qualquer coisa porque agora a guerra começou e aí em 1940 Hitler já tinha conquistado a Noruega e a Dinamarca enquanto ele estava nessa campanha ele também começa a campanha para dominar a França e isso vai acontecer as tropas aliadas elas foram divididas e foram incapazes de evitar a conquista da França em junho de 1940 a França estava nas mãos estava nas mãos dos nazistas nessa página ainda na 99 fala da Blitzkrieg isso aqui é um ponto importante porque foi uma estratégia utilizada que era a Guerra Relâmpago por que isso é importante? porque se você olha para a Primeira Guerra Mundial como que eles se comportavam? eles iam até a fronteira cavavam trincheiras declaravam guerra um ao outro aqui não aqui Hitler simplesmente mandava todos os comandos da Luftwaffe a divisão aérea alemã bombardear instalações militares destruindo a comunicação do inimigo e logo em seguida já mandava blindados os tanques, panzers com artilharia, com infantaria garantindo rápido avanço nos territórios então era um ataque surpresa uma guerra relâmpago o que não dava tempo do inimigo se mobilizar e fazer a sua resistência isso foi utilizado em quase todos os ataques nazistas de Adolf Hitler já na página 100 fala que do ladinho ali Benito Mussolini na Itália entrou nessa guerra ao lado da Alemanha e ele começa a sua expansão no norte da África no parágrafo 2 da página 100 fala que ele invadiu a Grécia depois a Alemanha invadiu a Romênia e a Bulgária depois a Alemanha ajudou a Itália numa dominação de volta na Grécia porque estava tendo uma resistência e ainda na página 100 fala que agora que boa parte da Europa estava nas mãos dos nazistas ele poderia se voltar para o grande inimigo o inimigo que ele fez um pacto de não agressão que é o pacto nazi-soviético germano-soviético e aí ele vai e ataca a União Soviética em 1941 e começa a invasão sobre os territórios soviéticos então perceba domina a Europa quase que inteira o centro ali da Europa e agora ele se volta ao grande inimigo que era aquele que ele fez um pacto de não agressão e neutralidade e aí na página 101 fala sobre essa guerra na União Soviética está chamada Operação Barbarossa que deveria terminar antes do inverno mas vai ser uma grande derrota vai ser a primeira e grande derrota dos nazistas por quê? porque eles fizeram um cerco sobre a cidade sobre a cidade de Leningrado era para acabar essa campanha antes do inverno russo porque ele é muito rigoroso acabou não tudo certo a campanha começou a se complicar em 1941 quando eles chegaram às portas de Moscou a capital e aí o Exército Vermelho vai ter a primeira grande vitória sobre os alemães e isso vai fazer com que os nazistas se obriguem a recuar e daqui para frente você percebe um declínio na moral das tropas nazistas porque isso aqui vai desestabilizar todo um conjunto burocrático e militar dessa Alemanha que estava só expandindo mas que agora teve que frear na página 102 o livro vai mostrar o motivo pelo qual fez os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial que foi o ataque japonês sobre a base norte-americana de Pearl Harbor nas ilhas do Havaí quando isso acontece em 1941 porque o Japão queria afastar a influência norte-americana do Pacífico dias depois o congresso dos Estados Unidos então faz a declaração de guerra e os Estados Unidos entram ao lado dos aliados junto com a França com a Grã-Bretanha e aí outros países também vão entrar nesse grupo nessa página ainda fala sobre a batalha de Midway que foi uma derrota japonesa porque eles queriam afastar a influência de várias ilhas onde os Estados Unidos estavam presentes mas acabou falhando nesses planos de dominação dessas ilhas desses territórios no oceano já na página 103 ele vai caminhar para o fim para a última fase da guerra o primeiro parágrafo fala que depois do fracasso alemão na batalha de Stalingrado em território soviético o exército vermelho começa um avanço como se fosse um contra-ataque em direção a Berlim e aí a mancha nazista vai começar a retrair no parágrafo 2 fala que a Itália vai capitular uma boa parte dela aí os nazistas vão fazer um último esforço vai ter o que a gente chama de República de Saló que seria o resto da Itália fascista de Mussolini vai governar durante alguns meses um outro ponto importante desse momento é o dia D um grande desembarque dos aliados nas praias da França isso também significou uma grande retração nazista nessa região e aí no parágrafo 4 ele vai falar que aos poucos tudo foi se libertando a França a Bélgica a Holanda o lado oeste da Alemanha em 1945 eles chegaram em Berlim os chefes alemães acabaram se refugiando vai acabar capitulando a Alemanha vai acabar capitulando Hitler vai acabar se suicidando e termina essa página falando que a guerra vai encerrar em 1945 com a rendição do Japão já que foi o último país a se render só que ele vai se render após as duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 e uma outra coisa também importante desse período são os partidianos os partizanos que foram pessoas que sabotaram prédios enfim instalações militares contra fascistas contra nazistas também então partidianos tiveram uma participação especial aí na segunda guerra mundial que eram membros da resistência civil ou seja não eram militares eram pessoas não militares mas que se organizaram com o objetivo de combater as forças do nazifascismo e da página 104 até a página 107 nós estudamos sobre os crimes de guerra atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial e ainda na página 104 ele tipifica em três grupos crimes contra a paz crimes de guerra no sentido estrito e crimes contra a humanidade na página 105 a gente viu que foi o holocausto a solução final para o problema judaico que começa ali em 41, 42 em que 6 milhões de judeus serão mortos em campos de concentração ou ataques feitos aí pelo Entsa Gruppen que eram tropas de assalto da ideologia nazista e vamos lembrar que a ideia era purificar a raça ariana vimos na página 106 o bombardeio de Dresden uma cidade alemã uma cidade que não havia uma resistência era uma cidade civil basicamente mas que os aliados acabaram destruindo quase que completamente e isso acabou sendo considerado um crime de guerra também a não necessidade do bombardeio desse território na página 107 começamos a falar sobre o ataque de Hiroshima e Nagasaki ambos aconteceram em agosto de 45 e o impacto sobre o Japão será a capitulação o Japão vai se render após os ataques de 6 e 9 de agosto já na página 108 e 109 a gente falou sobre o tribunal de Nuremberg e sobre a criação da ONU em relação ao tribunal de Nuremberg é bom lembrar que são os nazistas sendo julgados pelos crimes que cometeram durante a segunda guerra mundial já a ONU ela vai ser criada no intuito de zelar pela paz mundial assim como a Liga das Nações que foi criada após a primeira guerra mundial a ONU será criada nesse objetivo preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra segurar a paz por maior tempo que puder lembrando que a ONU ela não tem decisão como um país ela coloca suas contribuições as suas recomendações mas que ela não tem autonomia para atuar sozinha como algo independente é isso por hoje espero que você tenha gostado e entendido muito obrigado pela atenção e diga tchau e diga tchau e diga tchau e diga tchau O que é isso?